Minha cidade, formosa morena, Onde a flamengo, e doce ser o tempo, Beberá quando a fonte que canta, Que se levanta do meio do chão. Sinto na sede, carmosa morena, Buscando o rosto no seio da terra, Outra brilha serena da roça, Daquela palhoça de dança, Então, e a fonte a cantar, E as águas correndo, Parece que eu fui tão cheio de mal, Para deixar de pinhar, De viver saudão, No meio das águas, No meio das águas, A lua branca, Carmosa teada, Faz a jornada, Tão alto no céu, Como se fosse uma sombra, Altareira, Na cachoeira, Fazendo cheio, E a fonte a cantar, Quando essa lua, Na lua distante, Florificando, No doente cair, Dá-lhe essa palha, Que o bim disser, Que o bom pra ser, Que eu quero partir, E a fonte a cantar, E as águas correndo, E as águas correndo, Parece que, Que alguém, Que alguém, Tão cheio de mal, Deixa-se criar, De viver, É só, No meio, Das águas, Corando também, Criança do céu, E a fonte a cantar, E as águas correndo, E as águas correndo, E as águas correndo, Que alguém tão cheio de mágoa Deixasse queimar de viver a saudade No meio das águas Rolando também Valeu, gente! O reencontro com o Celeste! Beleza! Né? Olá, gente!